Música O que é que a baiana tem? Tem, o que é que a baiana tem? A baiana tem um corpasso, eu falo, cor? A baiana, drag baiana, coisa linda, que prazer te conhecer meu amor Todo meu, olha, eu tô muito feliz porque hoje tem muitos artistas A parada só tá começando, e pra você, qual é a expectativa pra hoje? Eu tô muito emocionada, a gente faz isso há anos, há anos Eu tô segurando o choro, desde que a gente tava no hotel, no meeting Porque por mais que a gente faça isso há anos, sempre parece que é a primeira vez Então eu tô muito emocionada, eu tô muito feliz, a expectativa está a mil E nós vamos viver esse dia, muito orgulho Porque junho é o nosso mês, mas a gente manda o ano inteiro Pois é, olha, porque drag baiana, que é importante a gente aprender E saber um pouquinho sobre política Olha, é muito importante hoje em dia a gente se posicionar politicamente Até porque é o seguinte, nós somos a voz do Brasil E essas pessoas entenderem que nós temos o poder de mudar o governo disso aqui Mudar o que tá acontecendo, e esse poder está nas nossas mãos Então estudem política, estudem planos de governo Aprendam a falar sobre política, porque é importante pra vocês Daqui pra frente, os futuros adultos, os futuros jovens Porque o futuro do Brasil tá nas nossas mãos, né? Nas mãos de vocês também E pra finalizar, eu quero saber um pouquinho das suas redes sociais Meu arroba é arroba drag baiana Vulgo Ivete da Shopee Eu sou coberon oficial da Ivete aqui em São Paulo Tá, meu bem Obrigada pela simpatia Eu agradeço Muito sucesso, boa parada Tá muito linda Beijo